Canal Legiões de Apolo, arquivo número 328, escalando a terceira pedra, Sertão das Três Pedras em Bofete, interior do estado de São Paulo. Três Pedras, bem-vindos! Estes arquivos que apresento hoje são complementares ao seu próprio segmento, aos arquivos de número 158, inóspito caminho das Três Pedras, 159, Três Pedras, Cuestas dos Sertões Desconhecidos, 160, explorando a região das Três Pedras, arquivo 174, a primitiva Toca do Índio, Cuestas dos Sertões Desconhecidos. Arquivo número 175, a Conquista do Ninho do Urubu, região das Cuestas. Arquivo número 176, o Rancho da Toca do Índio, Ninho do Urubu. Arquivo número 185, a Pedra do Índio no Piabiru. Arquivo número 186, as Panorâmicas da Pedra do Índio. Arquivo número 202, Sertão de Bofete, Cantina da Figueira. Arquivo número 203, Acervo Histórico no Sertão de Bofete. Arquivo número 222, Alteração da Paisagem no Sertão de Bofete. Arquivo número 223, Encontramos Camadas de Rochas Sedimentárias. Arquivo número 224, Percorremos Partes da Trilha das Nascentes do Rio do Peixe. Arquivo número 259, Prévias para o Caminho da Toca da Onça. Arquivo número 260, Dentro da Toca da Onça, Jaguacuara. Arquivo número 261, Apontamentos Finais na Jaguacuara. Todos estes 16 arquivos em vídeos já estão todos disponíveis aqui nesta plataforma. Confiram cada um deles em uma maratona especial quando tiverem algum tempo livre. Fazendo isso, você há de melhorar a compreensão e a dimensão do tamanho geográfico e da complexidade em explorar toda esta região enorme, que deve ser feito em etapas distintas no tempo certo. Arquivo número 261, Apontamentos Finais na Jaguara. Explorar esta região é para nós uma eficaz maneira de exercer a nossa plena liberdade em contato direto com a natureza selvagem, liberto por algumas horas agradáveis de todo o turbilhão apressado da humanidade, com as suas mazelas nestes tempos difíceis de grandes calamidades coletivistas. E é fato que o contato direto com estes ares dos sertões, além de serem revigorantes e rejuvenescedores, nos transportam direto para as nossas raízes. O céu de outono, em seu azul cromado, apresenta um sol vigoroso, porém, os ventos mais rebeldes começam a soprar refrescando estes ares, com uma atmosfera mais ressecada, com poucas chuvas nesta época do ano. Estamos voltando hoje aqui para tentar explorar a prometida terceira pedra, um maciço geológico gigantesco e de formato titânico, que nos desafia os ânimos em sua magnitude e também em sua extensão. Caso demore, use a buzina. Obrigado. Aguarde até ser atendido. Três pedras. Bem-vindos. Três pedras. Três pedras. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O desafio lançado nestes arquivos é exatamente tentar subir uma parte do maciço da terceira pedra e conquistar este espaço, o que se tornou para nós um ponto de honra e um desafio natural às nossas forças humanas e também aos nossos limites físicos, sempre imersos em fronteiras cruéis das rotinas de nossas vidas. Todo o longo caminho de percurso até alcançar este sítio geológico é bastante agradável, com animais rurais à beira dos pastos. Mas o seu terreno físico é cheio de muitas nuances e irregularidades, repletos de curvas, de buracos, de subidas e também de descidas, como se apresenta sempre todos os ares dos sertões, desafiando principalmente a boa mecânica do veículo de transporte e principalmente a nossa prontidão física, com uma saúde compatível com todas estas dificuldades de locomoção. Considerem nesses arquivos que estamos no outono de 2024 e os fortes ventos que sopram nas cuestas estão mais ativos, o que é provável que seus ruídos possam de alguma forma intervir nas nossas falas em alguns momentos enquanto estivermos falando com as nossas vozes nas nossas filmagens externas, de modo que não terá como evitar esses ruídos nos áudios. Vejões de Apolo, em retorno hoje aqui no sopé das Três Pedras. Como havia prometido em vídeos antigos, que a gente ia voltar aqui para as Três Pedras para explorar partes que ainda estavam faltando, aqui estamos nós hoje no sopé das Três Pedras. Hoje em especial a gente vai fazer uma incursão na terceira pedra que ficou faltando da outra vez, porque a gente acabou explorando apenas essas duas que estão ao fundo aí, mas não deu tempo da gente ir naquela terceira lá, o que está lá embaixo, aquele canto das ruas. Então a ideia do vídeo de hoje é a gente ir lá para lá, para a gente pegar algumas panorâmicas de lá, filmar e apresentar aqui no canal. O Robson vai nos acompanhando, não é mesmo? É isso daí mesmo. A gente está de volta aqui, conforme você mesmo falou, que aqui já é um local de tanto que é interessante e prazeroso vir aqui nesse local, é um local aí que já é parte da nossa rotina aqui de passeios, de excursões aqui. Então esse local aqui já ficou, é um local consagrado aqui. Então a gente vai estar dando prosseguimento para mostrar lugares inéditos, que a gente ainda não foi, né? Eu já estou aqui trajando uma roupa especial aqui protegida do sol também, camiseta mangalonga, chapéu, porque embora a gente esteja no outono, né? Hoje está um dia bem gostoso, sol, sem poucas nuvens no céu, calor que eu acredito que esteja por volta dos 30 graus. Então a gente está aí protegido, né? E agora a gente vai seguir o caminho aí da terceira pedra, né? Conforme você mesmo falou. É um local inédito, ainda que a gente ainda não foi aqui, né? Então é isso galera, abertura aí, legiões de Apolo, na conquista da terceira pedra, aqui nas questas dos sertões desconhecidos de Bofete, Otucatu, e regiões aqui que a gente não cansa de explorar e apresentar para vocês. Vamos em frente, a gente conversa lá em outros pontos importantes. Valeu! Então pessoal, nós estamos aqui agora seguindo aqui em direção à terceira pedra, que fica logo ali, e agora a gente colheu uma informação lá com o dono lá do lugar aqui, que existem umas cachoeiras e que, embora de pouco fluxo d'água, a gente vai estar tentando ver se a gente acha aqui. Inclusive até já achei uma placa ali, ó. A placa está um tanto quanto danificada, mas já dá para a gente ter uma ideia de que a gente já está chegando pelo menos perto das cachoeiras. Agora a gente vai se adentrar aqui por esse portão aqui, ó. A gente vai estar se adentrando aqui pelo caminho, e a gente vai sair aqui do lado da mata, para a gente ver se a gente consegue achar essas cachoeiras aí, para a gente conferir elas aí como que é, né? Vamos indo então, hein? Vamos lá, vamos lá. Bom, galera, aqui começamos a explorar então o sopé da terceira pedra. Aqui o vento está bem forte, pode ser que haja alguma interferência no alto aí, mas não tem como também a gente arrumar isso daí. Isso faz parte do canal, porque a gente está o ar livre, e o que a gente tem de equipamento é isso daí mesmo, tá? Então não adianta, às vezes, a gente querer filtrar tudo. Pode ser que saia esse barulho do vento, do áudio aí, da filmagem. Mas a ideia é não perder esse momento aqui. Por quê? Eu estou agora nos intermediários aqui, das três pedras, entre a terceira pedra não explorada e aquelas outras duas, como vocês estão vendo aí. Elas são enormes, gigantescas e pré-históricas. Houve eras ainda anteriores à pré-história, eras geológicas que não passam pela nossa cabeça o tempo que é a formação disso daí. A gente vai por estatísticas geológicas, que as pessoas calculam, a formação da crosta terrestre, enfim. Mas a gente não tem um número preciso, não dá para acertar número tal. Não existe isso. Isso está fora de questão para nós, que somos leigos em geologia. Porém, a gente vai vendo assim, dentro de algumas informações e alguns contextos, que é um tempo infinitamente longo, que se perde aí no infinito. Então a gente não tem que calcular a formação rochosa disso daí com uma data precisa. Mas o que é da época da formação da Terra, com certeza é. É, isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. Conforme os estudos de Abissab e Saber, a gente está começando a entender isso daí. Eu mesmo tenho estudado bastante desse geólogo, vendo-a também, e outros tipos de informação também, para tentar entender aqui a geografia da região aqui, como mencionado, que são os montes testemunhos, que são lugares, pelos meus estudos, que são determinados pontos da geologia, que estão em São Paulo, que estão em Flores da Cuesta, que consistiam, e consequentemente, ao processo denunciado, ao longo de milhares e milhares de eras geológicas do tempo aqui da Terra, que a gente está constatando isso daí através dos estudos desse importante geólogo. Então, é isso aí, pessoal. Na frente a gente continua conversando mais. Vamos em frente. Comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 A nossa presença neste lugar chamou muito a atenção dos animais rurais que nos observavam de longe, atentos com os nossos movimentos. Iniciamos a subida, embalados a uma agradável sinfonia de pássaros. Cantos de siriemas e de tucanos, cortados pelos ventos, eram agradáveis aos nossos ouvidos, o que nos transportou a uma atmosfera de muita paz e também de total isolamento dos grandes centros urbanos e das cidades. Aqui nesta terceira pedra, neste maciço gigante, não existe exatamente uma trilha específica para alcançar a sua altitude. Mas precisamos, com uma certa experiência, improvisar um caminho de acesso em meio à vegetação e também aos rochedos. Fizemos três paradas estratégicas em todo o percurso, para tomar um fôlego e descansar e também se abastecer fisicamente, tomando água e se alimentando. Em seguida, seguimos com a nossa árdua incursão, subindo a terceira pedra do gigante adormecido. Então pessoal, a gente já chegou agora aqui, o nosso percurso aqui, a gente já chegou aqui nesse platô aqui, que fica nas imediações ali da terceira pedra. Conforme já mostramos, que agora a gente vai seguir aqui, nessa trilha aqui, vegetação bastante baixa de gramado, a gente vai estar subindo ali para a gente ver até onde a gente consegue chegar aqui da terceira pedra. E aqui, só reforçando aquilo que eu falei, desse cinturão aqui, que representa uma das formações das cuestas aqui do interior do estado de São Paulo. Conforme a gente já vem discutindo esse assunto aqui ao longo de todos esses documentários que abordam aqui o interior, aqui fica essas cuestas aqui, como você pode ver lá, mais para frente tem maniúma, nas proximidades da cidade de Bofete e Torre de Pedra também. E agora a gente vai estar continuando o rolê. E falando mais uma vez a respeito dos montes testemunhos, que resistiram às ações geológicas, proporcionados pelas intempéries que fizeram com que essa região aqui tomasse essa forma, as formas das cuestas. E isso ao longo de milhares e milhares de anos geológicos, conforme a gente já vem discorrendo ao longo dos documentários. A gente vai estar subindo aqui agora, dando prosseguimento para ver até onde a gente consegue ir aqui dessa montanha aqui. A gente vai estar subindo aqui. A gente vai estar subindo aqui. Bom, então a gente vai estar subindo aí a terceira pedra, mais rude, né? Ela é mais difícil de acessar, bem maior, bem mais alta. Mas as panorâmicas aqui do alto são incríveis. Eu parei um pouquinho para tomar um fôlego. Vocês percebem que eu já estou um pouco ofegante. O vento aqui também está bem mais forte. Mas o que a gente está contemplando aí é algo assim, é o que estava faltando para completar aí os vídeos antigos já filmados aqui sobre as três pedras aqui entre Botucatu e Bofete. Então agora a gente está desse lado, lado direito da entrada lá das pedras, né? Do sopé, né? E a gente está tendo isso daqui ao fundo, olha aí. Mostrando aí, regiões inóspita de sertões desconhecidos e ainda para ser explorado. Sertões rurais, lógico que são fazendas, sítios, propriedades particulares, mas poucas pessoas têm acesso a isso aqui. Vocês percebem aí que interessante? Lá embaixo tem uma manada de gado, não muito grande, muito extensa, mas tem uma manada de gado lá embaixo que ficou até assim olhando para a gente na hora que a gente chegou. Os gados são muito curiosos, esses animais, né? Mas é isso. E a gente continua subindo aqui no morro aqui da terceira pedra aqui, das três pedras. Vocês percebem que eu estou do lado direito? Porque ali, olha, agora dá para ver legal, olha lá. Lá ficou então as duas pedras que a gente já filmou de uma outra vez. É claro que voltaremos lá num outro momento, mas olha o que eu falei, a gente tem que pontificar. Cada época que a gente vem aqui, a gente faz um pedaço, não dá para fazer tudo. O local é grande, é enorme, é dificultoso e é longe também. Não é pertinho não, é bem longe. É ermo. E a gente tem que então se planejar para vir para cá, senão a gente não vem nunca, né? E se a gente não se planejar certinho, a gente fica prometendo, prometendo e não sai nada, ok? Então vamos continuar subindo. Já estou um pouco ofegante, né? Porque não é brincadeira. Muita água aqui, um chaperlão desse aqui na cabeça, senão você não aguenta. O sol aqui já está castigando, mas está tudo bem por enquanto, ok? É bem rude, uma trilha bem difícil, não é fácil não. Ela está lembrando o ovo da pata lá no Parque Estadual do Juqueri. Ela está lembrando aquela mesma pegada lá. Então tem que tomar cuidado para não passar mal, para a pressão não oscilar. Ok? Lá em cima a gente continua conversando. Valeu! Então, já estamos quase lá, né? Já estamos quase chegando aqui ao topo, né? Pelo menos até onde a gente conseguir ir. Já que o topo é bastante íngreme, a gente vai ver se a gente consegue chegar até o topo. Se não for possível, a gente vai até onde der. Eu já estou até um pouco ofegando aqui também, por causa de ter subido aqui. Porque, conforme eu falei, a partir desse lado aqui, a subida, ela vai ficando cada vez mais simples. Até quando a gente estava lá embaixo, a gente só estava só caminhando de novo. Agora a gente começou a ficar lá, da própria medida. Mas, não estava muito bom para a gente chegar até ali, até perto desse piladeiro. E agora a gente vai estar dando um prosseguimento aí, para a gente ver até onde a gente consegue ir. Vamos indo aí então, hein? Vou colocar meu chapéu aqui. Vou colocar meu chapéu aqui. Não perca a segunda parte deste arquivo. Que será postado aqui mesmo, na plataforma da biblioteca Legiões de Apolo. Aguardo todos vocês para o próximo vídeo. Até lá!